Deste-me um beijo E vivi Da força que feiti Encontrei a fé perdida Negando o barro e o mito O meu corpo feito grito Pediu à vida mais vida Negando o barro e o mito O meu corpo feito grito Pediu à vida mais vida Aconteceu-nos um só Sob a luz do mesmo sol Colos do mesmo matiz Razões Razões de uma só razão Pedaços do mesmo chão Troncos da mesma raiz Dá-me as carícias mais graves Três tuas mãos e regressões Vindas do fundo do tempo Mil madrugadas Esperai Presença viva Te sei Amor Com força de ver Mil madrugadas E o meu corpo feito grito Teve força de grito Teve força de grito Teve força de grito Nas , E... vivi. Encontrei a fé perdida De a vida mais dita Deste meu anjo e vivi. Aplausos